Vivo buscando a liberdade, viajando sem parar Pra encontrar minha felicidade em qualquer lugar Eu deixo o amor por onde eu passo, sinto a luz da evolução Eu vou longe de pensamento, mas de perto o coração vai me guiar Eu quero viver a vida, eu quero rodar o mundo assim Sem me preocupar com o amanhã, depois é de passagem que eu tô por aqui E quando a luz do dia iluminar, depois de uma noite sem dormir Eu vou curtindo pra qualquer lugar, mas quando eu voltar eu sempre volto Quando ao menos esperar, a surpresa vai se carregar de tudo que virá Quando eu deixei minha semente, hoje não tem mais um jardim Muitas flores pelo mundo, pra você lembrar de mim E assim será, eu quero viver a vida Eu quero rodar o mundo assim, sem me preocupar com o amanhã Pois é de passagem que eu tô por aqui E quando a luz do dia iluminar, depois de uma noite sem dormir Eu vou contigo pra qualquer lugar Vamos partir Atenção, seu espantajista, voo 013, convertido a 4 minutos Favor apresentar, então, portão de base Pois a sua aeronave já não sobe só Eu quero viver a vida Eu quero rodar o mundo assim, sem me preocupar com o amanhã Pois é de passagem que eu tô por aqui E quando a luz do dia iluminar, depois de uma noite sem dormir Eu vou contigo pra qualquer lugar Vamos partir E aí E aí A CIDADE NO BRASIL